E essa é do meu parceiro Fabinho CDS, o original tem que respeitar viu Pra cima e pô Uh, no pressão Eu chamei a novinha lá no WhatsApp pra fazer uma transa melhor, diferente Feito um batidão tocando no rádio, negue favelado Tô vários correndo, cê me beijando de lado Deitado, me deixa escritado, novinha safada Fumando a braba no toque da vibe Ela viajando na onda da massa Senta-nos louco, sarra pros moleque doido Trajado de Nike, senta-nos louco E sarra pros bicho doido Trajado de Nike, senta-nos louco Sarra pros moleque doido Trajado de Nike, senta-nos louco E sarra pros bicho doido Trajado vai Senta-nos louco Sarra pros moleque doido Trajado de Nike, senta-nos louco E sarra pros bicho doido Trajado de Nike Senta-nos louco Sarra pros bicho doido Trajado de Nike, senta-nos louco Sarra pros bicho doido Trajado de Nike 取endo o batidão A batida é do momento pra tocar não par Tomas forget você, tá – e tem que respeitar viu Pra cima vai, cabulosa Chamei a novinha lá no WhatsApp Pra fazer uma dança melhor diferente Veio do batidão, tocando no rádio Leite favelado, sou vários corretos Cê me beijando de lado, deitado Me deixa excitado, novinha safada Fumando a braba no toque da vibe Ela viajando na onda, na barra Senta os loucos, e sarra os muleques Doido trajado de Nike Senta os loucos, e sarra os muleques Doido trajado de Nike Para cima e pró Boxa a maquinata Impressão